E aí, como eu comentei, os táxons têm terminações específicas, o que facilita muito para a gente poder identificar de qual categoria está se falando. Então, por exemplo, o filo tem a terminação fita, aí um exemplo de filo magnoliófita. A classe tem a terminação opsida, um exemplo de classe magnoliópiscida. A ordem tem a composição pela família tipo e a terminação ales. Então, rosales é um exemplo de uma ordem. A família é formada pelo radical do nome de um dos seus gêneros tipo, mas a terminação ásia. Então, tem vários exemplos aqui. Rosácea, a família tem esse nome por causa do gênero rosa. Asterácea tem esse nome por causa do gênero áster. Por causa do gênero ericácea, por causa do gênero erica. E ciperácea, por causa do gênero cipéus. Então, terminação de filo fita, de classe opsida. Ordem, ales. E família é ácea. Então, um exercício para ver se vocês aprenderam. Orquidácea. Qual que é a categoria que ela pertence? E ericalis. E a liliopsida. E a bignoniácea. E a antófta. E a brassicalis. Vamos ver se vocês acertaram. Então, ácea, terminação de família. Ális. Terminação de ordem. Terminação de ordem. Antófta. Rita, né? Terminação de filo. Liliopsida. Opsida. Terminação de classe. Ális aqui, terminação de ordem. E a ácea, novamente aqui, terminação de família. E aí, por fim, a gente tem aqui o gênero, né? Por fim, não. Logo depois de família, né? A categoria que vem é o gênero, né? O gênero é o nome que é escolhido de forma arbitrária pelo autor, né? É ele que vai decidir. Mas tem algumas regras, né? Deve ser um substantivo ou um adjetivo substantivado. E aqui nós temos alguns exemplos, né? De gêneros. Nós temos aqui o gênero oriza, né? Que é o gênero do arroz, né? Nome da espécie. O arroz é oriza sativa. O gênero glicínica, o gênero da soja. O gênero fazéolos, do feijão. Ricinos, da mamona. E eliantos, do girassol. E sacaram da cana-de-açúcar. O nome da espécie segue uma nomenclatura que a gente chama de binário. Por quê? Porque é composto por dois nomes. O primeiro nome é o gênero. E o segundo nome é o que a gente chama de epíteto específico. O nome científico aceita em todas as línguas. E cada nome só pode ser aplicado à única espécie. Então, a gente não pode ter espécies distintas com nomes iguais, né? Cada espécie tem que ter o seu nome. E é muito importante essa questão de ter o nome científico. Porque nome vulgar, por exemplo, eles são utilizados de formas diferentes dependendo da região que se mora. Por exemplo, o que é muito comum é o caso da mandioca, né? Em alguns locais é chamado de mandioca, em outros locais é aipim, em outros locais é macaxeira, né? Então, a questão do nome vulgar, ele é muito variável de região para região. Então, para unificar, né? Para ter uma universalização, o nome científico, ele é único e ele é aceito em todas as línguas, né? Então, cada espécie tem um único nome. Então, o gênero, né? Ele é um substantivo escrito com inicial maiúscula, né? E o epíteto específico, geralmente, ele é um adjetivo com inicial em minúscula. Então, o conjunto, né? Do gênero mais o epíteto específico, então, forma o nome da espécie. Por isso, então, que a nomenclatura é chamada de binária. Porque tem que ter dois nomes. O epíteto específico, né? Que é o segundo nome da espécie. Nós vimos que o primeiro nome é o gênero. Então, o epíteto específico, normalmente, ele se refere a atributos morfológicos daquela espécie. Ou ecológicos, ou químicos, né? Alguma característica daquela espécie que seja marcante, né? Por exemplo, no caso aqui da mandioca. O nome da espécie é maniote sculenta. O nome sculenta significa comida. Inclusive, eu até gostaria de pedir que vocês fizessem um teste, né? Alguma espécie de planta. Vocês podem ir lá no Google, no tradutor, e fazer como eu fiz aqui, ó. Colocar traduzido latim para o português, né? Observem que eu coloquei sculenta, né? Que é o epíteto específico de mandioca, né? E aí ele, quando você coloca para traduzir, ele diz que significa comida. Essa aqui é a cagaita, né? O nome científico dela é o gênero desentérica, né? E desentérica significa desenteria. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de experimentar essa fruta. Mas ela tem a fama, né? De provocar desenteria, né? Nas pessoas que a consomem. O mamão é carica papaya, né? Papaya é mamão. Se a gente ver o que significa, né? O epíteto. E esse capim aí, o nome científico é braqueira brisanta, né? E aí brisanta significa reclinado, né? Por causa da forma como a folha se dobra, né? Ou se reclina. Então, observem, né? Que cada epíteto específico aí, ele tem um nome. Ele tem um significado, na verdade, né? Que está relacionado a alguma característica ali da espécie. É importante a gente enfatizar que o epíteto específico, ele não pode nunca, em hipótese alguma, ser escrito sozinho, tá? Por quê? Porque existem muitos gêneros que podem ser compostos de adjetivos iguais. Observem aqui que eu tenho três espécies diferentes, né? E é importante a gente observar se o gênero é diferente, consequentemente a espécie é diferente. Quando a gente quer fazer essa análise, a primeira coisa que a gente tem que observar é o nome do gênero. Então, não interessa se os epítetos são iguais. Observem que as três têm o mesmo epíteto, né? Tem aqui a jambosa vulgares, tenho aqui o timus vulgares e tenho a langenária vulgares. São três espécies diferentes que têm o mesmo epíteto específico. Então, nunca se pode escrever o nome da espécie usando só o epíteto. Obrigatoriamente, tem que ser acompanhado do gênero. O gênero pode ser escrito sozinho? Pode, mas o epíteto sozinho, ele não significa nada, tá bom? Muito importante vocês saberem isso, tá? E não esquecerem. O nome da espécie tem que vir itálico, né? Quando ele for digitado. E aí, se vocês escreverem no caderno, né? Escreverem à mão, obrigatoriamente tem que ser sublimado. Então, por exemplo, na hora que vocês vão fazer lá a prova, se vocês tiverem que escrever o nome da espécie, o nome tem que ser sublinhado. Se não tiver escrito sublinhado, tá errado. Obrigado.